Mais um caso de invasão em Varginha, hein? Dessa vez, o Alvo foi uma loja de calçados que foi invadida por dois homens e furtada nessa madrugada no centro da cidade. Nas imagens, dá pra ver a facilidade com que os criminosos entraram na loja. Eles reviraram caixa, levaram alguns calçados também. Um deles foi preso pouco tempo depois. Só da polícia ver a maneira deles andarem, já sabe. Os modos operando já sabem quem é o bandido, né, gente? Se eu falasse que essa não é a primeira vez que essa loja é invadida, pois é. A reportagem da Maria Natália Sovati, vamos ver, balança aí. São três horas da manhã. Um homem se aproxima da porta da loja de calçados. Ele tenta arrombar a porta. Perceba que outro homem passa andando e vê a cena. Nessa outra imagem, gravada de dentro da loja, dá pra ver o momento em que o suspeito consegue entrar no local. O relógio marca três e quatro da madrugada. O homem vai direto para o caixa. Ele abre as gavetas e revira tudo em busca de dinheiro. Em certo momento, outro suspeito aparece e também vai na direção do caixa. Depois de revirarem as gavetas, os suspeitos aparecem com alguns objetos nas mãos. Eles param também para pegar calçados pendurados. E depois fogem. Assim que os suspeitos entraram na loja, o alarme disparou. A mulher que mora em cima do comércio ouviu o barulho e ligou pra polícia. Funcionários do local disseram que os suspeitos ainda levaram algumas moedas que estavam no caixa. Além dos pares de chinelos, eles também furtaram algumas bolsas que estavam penduradas perto das gavetas. O valor dos materiais furtados não foi calculado. Os suspeitos fugiram correndo pelo calçadão. A polícia foi atrás e encontrou um deles pouco tempo depois. Segundo a PM, o suspeito tem 27 anos e já é conhecido por furtos e arrombamentos em comércios aqui da área central da cidade. Segundo a PM, o suspeito usou uma talhadeira e uma faca para arrombar a porta e entrar. A polícia apreendeu esses materiais, alguns chinelos e as bolsas furtadas por ele. Ainda de acordo com os funcionários, a loja já tinha sido invadida outra vez há alguns anos. Na época, os suspeitos jogaram pedras nos vidros e entraram no comércio. Meu Deus do céu! Olha, no momento em que nossa equipe esteve no local, uma das gerentes tinha ido até a delegacia para poder recuperar os materiais furtados, né? Foi assim que aconteceu. Ô gente, e eu vou falar uma coisa com você. O pessoal pode perguntar em casa assim, nossa, mas ali tem sapato caro, tênis caro. Por que eles não roubaram isso? Porque bandido é burro e normalmente no mostruário fica só um, né? Não fica o par inteiro, exatamente, para ninguém roubar. Então eles pegaram chinelinho ali e pegaram as bolsas, mas fora o prejuízo, né? Que estraga tudo ali dentro da bagunça que faz também, né? Bom trabalho da polícia militar, que já pegou um, né? E o outro com certeza vai ser pego em breve também, que a polícia já sabe quem é.